Ministro, vamos lá na CPMI, porque precisa passar o Brasil ali por não deixar o gol. Quero parabenizar pelo trabalho do Ministério. Eu quero cumprimentar o líder Rogério, que tem feito um grande trabalho na Câmara, especialmente agora na CPI, lutando pela verdade. Não pode haver inversão, as vítimas são vítimas. Criminosos devem ser julgados como criminosos. E essa é a verdade que o deputado Rogério representa na CPI e na sua atuação em nome do povo de Minas Gerais.